Não gosto de correr perigo, tô andando com um quilo de droga na beca Bonita assim ficou extinto, mas raro que o leão perdido na selva Confesso que já fui traído, é difícil perder tempo querendo conversar Ela diz que sou resistível, a dia só me liga quando quer minha peça Não gosto de correr perigo, tô andando com um quilo de droga na beca Bonita assim ficou extinto, mas raro que o leão perdido na selva Confesso que já fui traído, é difícil perder tempo querendo conversar Ela diz que sou resistível, a dia só me liga quando quer minha peça Andando com joias no corpo, é a cor da minha peita de grife Só é a porra do meu closet, se não confunde com uma fashion wiki A lã virou executivo, eu faço a salva de obedecer minhas leis É só carbura que eu cultivo, se não tem duas comigo, é possível ter três Essa semana ela me pediu dentro, não tô afim de compartilhar meus bens Tá moscando se acha que eu tô falido, manda DM que eu te mando essa chance Não gosto de correr perigo, tô andando com um quilo de droga na beca Bonita assim ficou extinto, mas raro que o leão perdido na selva Confesso que já fui traído, é difícil perder tempo querendo conversar Ela diz que sou resistível, a dia só me liga quando quer minha peça Ela quer perigo e confessa, ela foi de abessa, a mãe do que é Tessa O fumo desse moleque é meleca Eu sou um droga, eu não cesso, eu tô com a mente lerda Ela ama-me contra o Jessica Neto, eu papo esse beat Em seguida essa tcheca, o rádio som dele é uma merda Eu só escuto grite A preguiça não acerta, trampo o quadruplo desse boitote que pede minha fórmula Diamantes na minha júgula, juro se eu estourar Underground ter as cédulas, Underground ter mais pérola Timbre escorre na minha célula, pioneiro engole bélulas Muita frente da minha época, sério eu tô sem pressa pavinga Não gosto de correr perigo, tô andando com um quilo de droga na beca Bonita assim ficou extinto, mas raro que nem é um perdido na selva Confesso que já fui traído, é difícil perder tempo querendo conversa Ela diz que sou resistível, a dia só me liga quando quer minha peça Sim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL